Olá, bem-vindo! Outubro é o mês de conscientização sobre o câncer de mama. Nesta época, vestimos rosa, prédios públicos também se iluminam da cor. E por todo o mundo acontecem atividades de promoção da saúde e conscientização sobre a doença. No Brasil, o trabalho da Rede Feminina de Combate ao Câncer ganha mais visibilidade neste mês. Mas as voluntárias da rede prestam acolhimento e atendimento gratuito para as mulheres o ano todo. E é sobre o trabalho delas que a gente vai tratar no programa de hoje, que já está no ar. E hoje eu recebo a Maria Helena Ferreira Gassi, que é presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Florianópolis, para a gente falar mais sobre o Outubro Rosa e o trabalho da Rede Feminina. Bem-vinda, Maria Helena! É um prazer tê-la aqui com a gente. Eu que me sinto muito bem e agradeço desde já a oportunidade que vocês estão dando. É muito bom a gente poder divulgar o nosso trabalho. Importante a gente falar também que esse é um movimento internacional. Ele merece todos esses holofotes. O mundo inteiro está falando sobre isso nesse momento, sobre a importância da prevenção. Sim, o mês de outubro vem trazer essa conscientização para a mulher de que ela precisa se cuidar. Que a luta pelo câncer é grande, mas se a gente fizer parte da gente, os frutos virão. E a Rede Feminina está nessa batalha. Para nós, outubro rosa é o ano todo, porque nós estamos lá fazendo esse trabalho de prevenção de segunda a sexta-feira. Todos os dias temos dez equipes, então, segunda a duas até a sexta. Então, são mulheres que estão lá para atender aquelas mulheres que mais precisam. E a nossa rede, ela também tem uma... Temos a educativa dentro da nossa casa, que é um dos braços da rede, digamos assim, que ela dá palestras aonde nos chamarem o ano todo sobre prevenção de câncer de mama, colo de útero e doenças sexualmente transmissíveis. Então, é um setor que temos também dentro da nossa casa que fala sobre isso. E aonde vamos? Aonde nos chamarem? Desde... até no presídio eu já dei palestra. E foi um dos melhores natais que eu tive, porque realmente eu atingi pessoas que precisavam dessa conscientização. Um convite presente aí que os dois lados receberam, então, né? Marilene, como que começou a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Florianópolis, essa unidade? Porque a gente sabe que as redes são espalhadas aí em várias cidades de Santa Catarina. Inclusive, esse trabalho da Rede Feminina de Combate ao Câncer começou em São Paulo, virou modelo depois para várias cidades do Brasil. E conta a história de vocês, então. Então, exatamente. A rede, como rede, digamos assim, que fazia esse trabalho de prevenção, só existia em São Paulo. E aí a dona Ina, a nossa fundadora, né? E ela foi a fundadora, uma senhorinha que, claro, que eu não conheci, porque ela fundou, ela com um grupo de mulheres, a Rede Feminina aqui em Florianópolis. Claro, era numa garagem improvisada, né? Do marido, da casa dela, alguma coisa assim. E o que essas mulheres se prestavam? A levar um conforto espiritual para as pessoas que tinham câncer e alguma coisa material que as pessoas mais carentes precisavam. Então, era como uma visita que dava esse conforto espiritual e material para essas pessoas. Mas um acolhimento. Um acolhimento. Assim começou a nossa rede aqui em Florianópolis. Pois bem, essas senhoras lá em São Paulo, aí sabiam desse trabalho que estava sendo feito em Santa Catarina e vieram até aqui e fundaram. Mas isso bem depois da nossa rede, como rede de Florianópolis mesmo, constituída de um ambulatório que colhecia as amostras, que fizesse os exames, constituída com voluntariado grande, que sabia o que tinha que fazer. E aí elas são atendidas na nossa casa com um grande abraço, como irmãs que nós somos, porque lá na nossa casa nós não temos profissão. Eu não sou a Maria Helena, eu sou uma voluntária. Que eu estou lá para acolher quem nos procura. E aí esse trabalho de acolhimento, e hoje fazem exames preventivos de colo de útero e o clínico também da mama, né? Sim. Mas como eu estava te dizendo, tá? Então a nossa rede começou assim, pequenininha, né? E aí depois, agora já tem 37 anos que ela funciona como nos moldes de hoje. Tá? Claro, ela foi crescendo, ela foi criando, digamos assim, braços. Ela pode fazer isso, ela pode fazer aquilo, com muita ajuda, porque nós somos uma entidade sem fins lucrativos, né? Nós vivemos de doação e da boa vontade das pessoas. E temos um bazar também, né? Um bazar muito bom. Você pode se vestir, porque são as nossas roupas que são doadas, e das nossas amigas. Então é coisa muito boa mesmo. E tudo que nós recebemos, né? A gente faz uma triagem, assim. E o que não é do perfil da nossa casa, a gente doa para as outras entidades que usam também. Então, assim, a gente ajuda todo mundo, né? E então nós já existimos há 37 anos fazendo esse trabalho. É bastante coisa por ser voluntariado, né? Então, quantas mulheres? Mais de 70 mil mulheres. Portas abertas, né? Já passaram pela nossa casa. 70 mil mulheres é muita coisa. Não é pouca. Então, eu sempre digo assim, quantas vidas. Quantas vidas a gente conseguiu, né? Atuar na prevenção. Ajudar. Encaminhar, né? Exatamente. Porque nós somos tudo isso. Nós cuidamos da mulher que chega lá. Nós cuidamos. Cuidam muito bem. Inclusive, a gente esteve lá nessa Casa Rosa, né? E a gente preparou uma matéria que a gente vai assistir agora. É nesta Casa Rosa, em Florianópolis, que 52 voluntárias e 4 funcionárias atendem com carinho e dedicação qualquer mulher que deseja realizar o exame preventivo do câncer de colo do útero e exame clínico das mamas. A Rede Feminina de Combate ao Câncer da Capital realiza mais de 400 atendimentos ao mês. E não há custos para quem realiza o preventivo por aqui. E se precisar, elas também auxiliam no encaminhamento da paciente para novos exames e consulta médica. O que me motiva a ser voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer é o amor pelas mulheres. E o quanto elas necessitam de informação. Então, isso, né? Como o nosso carro-chefe é a prevenção, então é isso que me motiva. Ajudá-las para conhecer seu próprio corpo e fazer a sua prevenção. Falando em prevenção, o setor educacional da Rede promove durante todo o ano palestras para empresas, escolas e comunidades com o tema da prevenção ao câncer. As palestras são gratuitas. O que a gente aborda? O conhecimento, a importância do conhecimento da sua mama. Qualquer alteração que seja, descarga papilar, ondulação na mama, pele avermelhada, coceira no mamilo. Qualquer alteração de textura, inclusive da pele da mama, deve-se procurar o médico. Somente o médico pode informar. Somente o médico pode direcionar exames de rastreamento ou mesmo medicação. Prevenir é para todos e todos devem se cuidar para que a saúde possa permanecer sempre ao nosso lado. Na casa também funciona um bazar, que é aberto ao público diariamente. Todas as peças são de doações e o valor das vendas é revertido na manutenção e continuidade dos serviços oferecidos pela rede. A gente procura realmente só colocar as peças com qualidade, peças sem manchas, peças sem que não estejam rasgadas. Temos preços a partir de R$ 5,00. E a gente recebe bastante produtos de marcas também, que a gente procura também botar um preço acessível. Peço às pessoas que tiverem produtos de qualidade, produto bom. Não adianta trazer manchado, furado, porque a gente realmente não vai ficar na rede. Então a gente deixa aqui o que a gente vende, o que a gente usaria. Então se quiser doar, a gente fica muito grata. Por aqui elas também entregam perucas para pacientes com câncer ou outros tipos de doenças que causam a queda dos cabelos. As perucas são confeccionadas por uma profissional voluntária, a partir de cabelos naturais doados na própria rede feminina. Para receber a peruca, basta fazer um cadastro na rede. E aí a gente pede para elas escolherem, a gente fica junto, elas saem daqui encantadas, com a autoestima lá em cima. Porque por mais que a pessoa queira aceitar, a gente gosta do cabelo, né? E aí elas vêm e querem o cabelo da cor do delas, não querem nada diferente, elas querem mais ou menos da cor do delas. E aí, ah, meu cabelo era no cortezinho. Então pode cortar do teu corte, né? Para te ficar o mais natural possível. Faz uma bagunça com elas aqui, levamos para o espelho e uma veio com o marido e o marido que dava os toques, assim, sabe? Muito bom. A gente fica muito gratificada com isso. É um presente para a gente. A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Florianópolis está localizada no bairro Agronômica. O telefone é o 483224-1398. No site também tem mais informações sobre os serviços prestados pela rede que está sempre de portas abertas para as mulheres. Olha, vocês vestidas assim lá na casa com aquele jalequinho rosa, né? Esse acolher que a gente viu na matéria agora, o depoimento das voluntárias, é muito lindo esse trabalho. Olha, eu hoje estou como presidente, né? E é minha segunda gestão, porque em 2018, 2019 eu já fui presidente, né? Mas, assim, é um orgulho muito grande, viu? Porque o que nós temos ninguém tem. Nós somos 56 voluntárias e quando as pessoas são entrevistadas para ser voluntárias, a gente tem que ver o perfil dessa pessoa. Não é só eu quero, eu tenho uma tarde livre, então eu vou lá dar essa tarde para a rede. Não, ser voluntária da rede é vestir a camisa, é sentir as dores, é sentir as alegrias das pessoas que nos procuram. Dessas mulheres que muitas vezes chegam quebradas na sua vida e na sua dignidade. E nós temos que restaurar tudo isso. E o que a gente percebe também que passando ali pelos corredores, as voluntárias têm muito tempo já de casa, né? Elas entraram e ficaram, né? Por amor. Exato. Quem entra, fica. É incrível. Porque a gente está fazendo o bem, mas esse bem é muito mais para a gente. É muito bom você saber que você está sendo útil para alguém. No mundo exclusivista, que cada um pensa em si. 56 mulheres, fazer o trabalho que a gente faz. Muitas vezes abraçamos, rimos, mas muitas vezes também choramos e levantamos. Você não está só. As mulheres que entram lá nunca mais estão só. Elas têm uma parceria, elas têm o apoio de outras mulheres. E para o câncer isso é muito importante. E aí os nossos problemas se tornam pequenininhos também. Mas isso que eu ia perguntar agora, parece tudo tão assim que está funcionando direitinho, mas vocês também têm muitos desafios, né? Gostaria que você falasse aí. Temos. Como que as pessoas podem ajudar vocês a continuar construindo esse ninho de amor, né? Então, os desafios são inúmeros assim, sabe? Porque nós não temos, nesse momento, nós não temos apoio de ninguém. Estamos assim, pleiteando o apoio da prefeitura. Estamos num processo ainda, mas que nada se concretizou, né? Então, vivemos mesmo assim, de apoios de Troco Solidário, das nossas camisetas Outubro Rosa. Que estão à venda, inclusive. Que estão à venda, né? Que foram doadas pelo Shopping Beira Mar. Então, é uma forma de nos ajudar, né? Porque a gente vai vender e vai ganhar dinheiro. As coisas que a gente tem, um souvenir, umas canequinhas, umas garrafinhas de água, e assim vai. E nós voluntários também contribuímos todo mês, sabe? Não é muito, não. É aquilo que você pode, mas ajuda bastante. E o nosso bazar, né? Que é a nossa única fonte que a gente tem. O trabalho de vocês é lindo, é incrível. O nosso tempo agora é um pouco curto. Eu gostaria que você convidasse, então, toda a sociedade, né? E que possa estar, não só vestindo a camiseta do Outubro Rosa, como a gente está vestindo aqui, mas que também abraçasse essa causa. Por favor, use essa câmera aqui e faça um convite. Então, o que eu digo assim, olha, se vocês nos ajudarem, estão nos ajudando a ajudar outras mulheres. Estão nos ajudando a salvar vidas. Quantas mulheres sobreviveram por causa da prevenção. O câncer não mata mais desde que ele seja encontrado no seu estágio bem primário. E é isso que a rede faz. É isso que a rede faz. A rede não quer que as nossas mulheres adoeçam. Ai, que lindo. Obrigada. Desejo vida longa para a rede feminina de Florianópolis. Obrigada, viu? A gente até se emociona, né? É, eu me emociono muito. Hoje eu já consigo controlar a minha emoção, mas normalmente eu choro. Porque, assim, é um trabalho lindo, gente. Eu já estou há 15 anos lá. E meu marido diz assim, por que que tu não fica em casa? Tu já trabalhou, tu já se aposentou, agora a gente tem netos. Tu quer cuidar do teu neto? Tu não sabe o que é. Tu não sabe o que é cuidar de vidas. Então, é verdade. Obrigada. É uma coisa de amor, viu? Verdade. Obrigada, tá? Nada, querida. A gente, então, reforça aqui o convite, né? Vista essa camisa e abrace essa causa. Porque o outubro é rosa. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí